Três vezes por semana, a Maria de Fátima faz aulas de pilates. Ela é das mais disciplinadas. Os exercícios têm ajudado a aliviar as dores fortes nas mãos causadas pela artrite. Eu cheguei aqui travada, o corpo ainda dói um pouco, né? Mas vai melhorando, à medida que você vai melhorando, né? Ela também precisou mudar a alimentação e tomar suplementos, como cálcio, além de remédios para diminuir as dores. É anti-inflamatório, porque a junta minha está muito inflamada, né? A junta das mãos, o joelho, o pé embaixo, as pernas doem muito, sabe? Na aula de pilates, outros alunos também sofrem com a doença. É muita dor, é agoniante, dá nervoso, dá insônia, dá depressão. O professor garante que com a prática de exercícios adequados, muitos pacientes diminuem a quantidade de remédios no tratamento. Essas aulas estão ajudando no alongamento, está ajudando na postura, está ajudando nas juntas, onde eles mais sentem dor por causa das artrite, artrose também. Então, acaba aliviando essa dor. A artrite reumatoide é uma doença que causa dores, inchaços e vermelhidão nas articulações. E ainda provoca rigidez e dificuldades na movimentação. Ela não tem cura, mas pode ser controlada com remédios, tratamentos e até cirurgias, que vão melhorar a qualidade de vida do paciente. O cirurgião de mão explica que quanto antes o problema for diagnosticado, melhor vai ser o resultado da cirurgia. O grande problema da artrite reumatoide são elas, ela não ser tratada. Quando a doença não é tratada, ela gera sequelas e gera deformidades, que geralmente não tem muita solução. Então, se o paciente começa antes, a gente consegue prevenir essas deformidades antes. E se elas são prevenidas, a gente consegue dar uma qualidade melhor para o paciente. No Brasil, 2 milhões de pessoas sofrem com a doença. A maioria mulheres acima dos 40 anos. A artrite é caracterizada pela destruição contínua da membrana que recobre as articulações. Uma vez o paciente sendo acompanhado pelo reumato, fazer um tratamento correto. Se em 6 meses ele continuar com a articulação, é demaciada. Exames de imagem que comprovem que ele tem realmente a doença. Se não estiver tendo melhora, a gente indica realmente procedimentos cirúrgicos, que a gente chama de profiláticos, justamente para que se faça essa limpeza das articulações e dos tendões. E assim a gente evita a ruptura de tendão, a gente evita a deformidade articular. E assim a gente vai fazer um tratamento correto de tendão,